Começa agora o programa do Prefeito da Parceria. Poucas pessoas nessa cidade lutaram tanto para trazer indústrias para Ribeirão como eu. Liderei o processo que acabou com a lei que impedia o desenvolvimento industrial de Ribeirão Preto. Organizei um movimento que uniu associações de Minas, São Paulo e Paraná para trazer o gasoduto Brasil-Bolívia. Fiz aproximação de empresários de Ribeirão com empresários do Canadá, da Itália, da China. Dediquei muito o trabalho de minha vida ao crescimento da nossa cidade. Nesses dois primeiros anos de mandato, arrumei a casa e preparei o caminho. Mas agora começa um novo governo, um governo mais moderno, mais ousado, que vai gerar emprego e crescimento, as minhas especialidades. Maggione lutou a vida inteira para gerar empregos. Se ele não fez propaganda do que fez na Prefeitura, não faria do que fez como líder empresarial. Mas nesse momento da disputa eleitoral, em que alguns candidatos que nunca fizeram nada para atrair uma indústria sequer para Ribeirão, vão para a TV mostrar soluções mágicas, é muito importante que você saiba que ninguém entre os atuais candidatos tem mais autoridade para falar de geração de empregos do que Maggione. Antes de ser prefeito, Maggione já era um dos líderes empresariais de mais destaque na história de Ribeirão. A prova disso é que ele foi eleito pelos empresários de Ribeirão, por cinco mandatos seguidos, presidente da nossa Associação Comercial e Industrial. O Maggione representou para os empresários na CI justamente a característica fundamental dele era de um líder. O Maggione foi eleito cinco vezes pela sua capacidade, pela sua liderança, o espírito de liderança, de empreendedor. Sem dúvida, ele é competente e é um vencedor. O Distrito Industrial, por exemplo, era um sonho do Maggione quando era presidente da CI e como prefeito ele está viabilizando esse sonho em realidade. Nossa cidade deixou de ser apenas um polo exportador do agronegócio. Hoje é também uma grande exportadora de equipamentos médicos e hospitalares. O Ribeirão exporta para nada mais, nada menos, do que 113 países. Líder dos empresários durante dez anos, Maggione deu uma contribuição fundamental para que isso acontecesse. Há poucos dias, o ex-presidente da Argentina e atual presidente do Mercosul, Eduardo Dualdi, esteve em Ribeirão a convite de Maggione. Na ocasião, o presidente Dualdi garantiu que Ribeirão vai integrar o grupo das Mercocidades, ou seja, municípios de interesses estratégicos para o Mercosul. Isso significa mais exportação e mais emprego. A cidade só ganhou, o comércio só ganhou, a indústria só ganhou. Porque eles sempre tentando trazer para Ribeirão novas indústrias. Sempre mostrou muita competência no que fez. Trouxe muitas empresas para cá e a tendência, eu acho, que é trazer mais. Enquanto outros candidatos dizem que vão ajudar os jovens, Maggione já está mudando a vida de milhares deles. A Prefeitura de Maggione mantém um amplo programa para capacitar e empregar jovens entre 16 e 24 anos. É o Ribeirão Jovem, um programa que tem três frentes de ação. O Estágio Cidadão, que oferece estágio para 1.650 jovens na Prefeitura. O Primeiro Emprego, que coloca nossos jovens nas empresas cadastradas. E o Centro de Inclusão Digital, onde só no ano passado, 21 mil jovens aprenderam a usar computadores. 55 mil jovens já foram beneficiados por esses programas de Maggione. É um recorde em Ribeirão. Em 1991, Maggione obteve uma grande conquista. Liderou o movimento que acabou com a lei municipal ultrapassada, que barrava nosso desenvolvimento. Mas a luta de Maggione para a industrialização não parou por aí. Ele foi o principal aliado de Palocci na aquisição do terreno, onde agora será instalado o Distrito Empresarial. Eu estou aqui no terreno onde será instalado o Distrito Empresarial. As obras já começaram e as primeiras empresas que vão se instalar aqui já foram sorteadas e em breve poderão começar suas obras. Essa é a diferença de Maggione. Ele tem passado para comprovar sua luta a favor do emprego. Tem uma biografia que mostra que ele é o único candidato com condições de colocar o Distrito de Fé. Vejam, eu não estou prometendo. Eu estou fazendo. Duas coisas me orgulham muito na vida. A primeira é o número de empregos que ajudei a gerar em Ribeirão antes mesmo de chegar na Prefeitura. A segunda é a atenção que sempre dediquei aos nossos jovens. O programa Ribeirão Jovem, que eu criei em 2001, já capacitou ou empregou mais de 55 mil jovens. Com a chegada do Distrito Empresarial, vamos aumentar em muito esses números. Além de fazer parcerias para que as empresas abram vagas para os jovens, em troca da infraestrutura oferecida no Distrito pela Prefeitura, eles também terão acesso a centros de qualificação profissional dentro de empresas de alta tecnologia. Aliás, volto a falar desse tema num próximo programa. Veja só. Vencemos a crise e agora podemos dar um salto de crescimento. Com ousadia, mas sem demagogia. Com modernidade, mas sem prometer o que não podemos cumprir. Está chegando a época de colhermos juntos os frutos de nossos sacrifícios. Vencida a crise, chegou a hora de cuidarmos do desenvolvimento, do emprego e dos nossos jovens. Eu só preciso que você me permita completar e, principalmente, ampliar a minha obra. Magione. Este sim. Tem autoridade. Para falar de emprego. Vote 13. Vote Magione. Parceiro de Ribeirão Preto. Foi o prefeito que mais construiu escolas. Fez um projeto integrado na área de educação e de saúde, o SEI, que vai ser uma grande revolução nas políticas sociais do município. Essa parceria com o governo Lula. O Magione conhece cada ministro do governo. Conhece o presidente Lula. Tem o nosso apoio, o nosso empenho para levar adiante esse grande governo. Eu tenho certeza que o Magione tem tudo para se tornar um dos melhores prefeitos da história de Ribeirão. Basta para isso que a gente dê mais tempo para ele governar. Lula. 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 Lula.